Música Fala pessoal, o tênis branco é o tênis do momento Sem dúvida tá todo mundo querendo saber como usá-lo E eu já gravei um vídeo por aqui explicando vários estilos diferentes de usar o tênis branco Mas nesse vídeo de agora eu quero mostrar várias ocasiões distintas, ou seja, bem diferentes em princípio Em que você pode usar o mesmo tênis branco É isso mesmo, o tênis é versátil, é coringa e você pode usar em várias situações Então bora lá começar Para esse primeiro tipo de ocasião que eu separei para vocês é para uma streetwear Uma pegada mais urbana e indo mais esse look despojado mesmo Nessa proposta eu tenho algumas dicas para dar para vocês Primeira, usa camisetas lizes, ela pode ser até oversize, eu disse que é uma camiseta maior, sabe? Que é super em alta ainda Vai dar um toque de atualidade ao look Na calça você pode apostar em jogger, se você quiser ficar mais descolado Ou indo para o tradicional, mas nem tão tradicional E jogar uma calça jeans com a parte do meio aí do joelho rasgada Vai ficar bacana também E aí o tênis branco lá para arrematar o estilo Lembra que como o look aí é uma pegada mais urbana Pode apostar em um tênis com cano médio e um solado mais grosso Um modelo maior mesmo A segunda ocasião que eu separei para vocês Fica aí numa linha entre o casual e o social Ou seja, não é tão arrumado, mas também não chega a ser despojadão largado demais Então essa brincadeira aí vai mesclar entre um ponto e outro E como é que poderia ser isso? Investir numa sobreposição fica perfeito até para essa época agora Entre outono e inverno É uma boa aposta Ela pode ser feita com uma jaqueta de couro que fica show de bola, elegante Ou ao mesmo tempo uma camisa xadrez Que tem tudo a ver com essa situação do ano E na parte de baixo, adivinha? Claro, o tênis branco para arrematar o look Então você vai conseguir estar numa situação Por exemplo, um jantar romântico Uma balada Um momento mais social Então você vai ficar mais arrumado Sem ficar tanto na vibe social Mas ao mesmo tempo super atual Aqui eu separei o estilo do que não fazer Que é esse exemplo aqui Por que não aconselho esse estilo? Porque ele está todo bacana do início Você vai descendo e vai observando que o caimento da calça não é mais bacana Ela tem um comprimento Está fazendo um pouco de volume Então tem que dar uma cortadinha E o tênis é um tênis indo para o flat Então não é um tênis branco Com cano mais alto Um modelo maior O tênis branco está em alta, então poderia usar? Nesse caso, o look ficaria muito mais estiloso Se tivesse com um pouco de tonosio aparecendo E se o tênis chamasse mais atenção Fosse mais destacado nesse look como um todo Então fica a minha sugestão para vocês Como aperfeiçoar esse look aqui Outra ocasião que de repente você nunca teria pensado Em apostar com um tênis branco É no social E como é que seria isso? A camisa social vai estar combinando com uma calça Que particularmente tem que ser a cropped A calça cropped está super em alta E não é à toa Ela tem um corte geralmente mais slim Ou seja, mais ajustado um pouco E como tem um comprimento mais curto Ela mostra um pouco o tornozelo E combina muito bem com os tênis brancos Esses tênis com um cano médio Particularmente Fica show de bola Então como vocês podem perceber Inclusive aqui nas imagens que eu estou mostrando É um estilo que tem tudo a ver Você poderia pensar Não, não rola Mas quando você olha o cara vestindo Você vê que dá certo também Claro Para algumas situações Especialmente para ambientes de trabalho Fique esperto Qual o trabalho que você desempenha E como é o ambiente lá Porque se você é um arquiteto Por exemplo A chance de um look desse passar legal E o pessoal até te elogiar É altíssima Enquanto se for um ambiente muito corporativo Sei lá Quem trabalha com advocacia E está indo para um julgamento Ou algo assim Que é extremamente informal Com o tênis social mesmo Aí claro não rola Mas é só saber Como usar E qual situação você pretende usar Que vai dar super certo O social com o tênis branco Bem, eu espero que você tenha curtido esse vídeo E se gostou Já sabe Deixa o seu gostei por aqui Vai dar força para o canal Vai dar força para esse vídeo também Para mais pessoas se inspirarem E como estar usando o tênis branco Com muito estilo E não esquece de me seguir nas redes sociais Caso você não tenha me seguido ainda no Facebook No Instagram Por aí vai Clique em baixo Você deixa os links para você clicar Me seguir É super simples E não se esquece também Se você é novo por aqui De se inscrever no canal Para estar sempre próximos colados Batendo um papo Sempre quando tiver vídeo novo Qualquer dúvida já sabe Deixa um comentário aqui embaixo A gente vai interagir Trocando uma ideia E para mais dicas de moda Cuidados pessoais Especialmente para homens Acessem HomensQueSeCuidam.com É isso Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau